Sim. E agora? Estou escutando. Estou escutando e me vendo? Sim. Tá, então show de bola. Vamos lá, vamos ver se vai agora. Pablo, finalizando aqui o nosso primeiro encontro aqui da mentoria. E cara, eu gostaria que você deixasse aqui um recado pra galera que tem dúvidas se entra, se vale a pena, se não vale. Primeiramente eu gostaria que você falasse o que você achou desse nosso primeiro encontro. A mentoria não é isso aqui. Isso é só um primeiro encontro pra gente, pra eu entender os seus objetivos e pra que a gente pudesse alinhar esses objetivos diante de um cronograma simplificado. Eu já te dei esse cronograma, você já sabe o que fazer. A gente já vai ter métricas pra que a gente possa analisar isso aí e lapidar seus resultados. Mas eu queria que você falasse o que você achou desse nosso primeiro encontro e se você indica pra galera a fazer julgando por esse nosso primeiro encontro aqui. Ficava um prédio. Com certeza, cara. Com certeza. Tipo, tu explanou bastante coisa, tirou bastante dúvida. Que bom. E agora, de fato, eu me sinto confiante. Eu acho que era isso que tava faltando. Tipo, alguém pra dar um direcionamento. E tu foste esse cara, entendeu? Pô, que bom, cara. Eu gostei bastante da conversa. Gostei. Bem, bem descontraído. Tipo, o cara se sente à vontade mesmo pra conversar. Não tem questão de receio pra falar. Bem, bem bem lá. Tipo, coisa de amizade mesmo, entendeu? Legal. Assim, bem, bem... Achei bem legal. Mais amizade, mais sem Heineken na mão e focado no resultado. Exatamente. deixar Heineken pra quando for colher os louros da vitória. É isso aí. Indica a galera que tá na dúvida, indica a galera que tem receio, que quer se profissionalizar a fazer a nossa mentoria. Pode confiar, galera. O homem conhece. Pode confiar. Valeu. Valeu, Pablo. Tamo junto. Obrigado. Valeu.